Levando a taça pra casa, o atacante Pitbull dá entrevista após o título da Copa do Brasil, o primeiro da carreira e detalhe, decidindo o jogo com um golaço. Agora vamos lá né cara, seguir firmes e fortes, amistosos contra a Argentina e Inglaterra, depois tem a estreia do Campeonato Brasileiro, o Atom Benci tá estreando também na Série A, vamos pegar os caras né. E tem Penharol véi, quarta rodada da Libertadores, o Coxa fora de casa, tem o Flamengo na Vila e Cipá o time do Grêmio também, e esse é lá na Arena dos Caras. Na Libertadores estamos na liderança, ainda invictos no grupo 3 né, duas vitórias e um empate. Já na Copa do Brasil, o Pitbull ao lado do Maurício do Inter e o Gabriel Peck do Vasco foram os artilheiros, é o bi-artilharia do Pitbull na Copa do Brasil. Amistosos não vale muito a pena, mas o Brasil tá fraco hein, 2x0 pra Argentina. Na verdade é a Argentina que tá forte, porque pegamos a Inglaterra e vencemos por 1x0. E senhoras e senhores, Vila Belmiro mais feliz do que nunca né, aqui na vida real o time tá meio ruim, mas na Copa do Brasil e aqui na nossa Série, conquistamos e vamos com o pé direito rumo ao título do Brasileiro, ou pelo menos tentar a vaga pra Liberta do ano que vem, já que na última temporada a gente bateu ali de boa e chegamos quase no título. E torna aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram, no Geração Gamer 1, 2 e 3, todos os meus canais aí do YouTube. O time do Tom Benz não é bobo nem nada né, os caras tão aí na Série A, mais uma tentativa de se darem bem e começaram no ataque, olha o chute e a sorte que a gente deu, bateu no travessão, nas costas ali no pé do João Paulo e foi pra fora. Aí o Egídio, é aquele mesmo revelado pelo Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no Cruzeiro, agora no time do Tom Benz, fazendo falta no Pitbull né. Vamos tentar acelerar a jogada aqui, se pá tem um lançamento, e é isso mesmo hein, vai chegando na frente do Wesley Pit, ah ha ha, o campo acaba. Pitbull dominou, bateu pro gol no pé da trave e no rebote a defesa do Tom Benz se afasta, primeiro bom chute hein, quase, quase 1x0, tem passagem ali, bola chega no Pit, pra arriscar pro gol, tinha mais um, ele sai, ele bate, e o goleiro Jean defende, e sem dar rebote, eu acho que é o goleiro aquele mesmo hein, que era abatedor de pautas no Atlético, Atlético Goianiense, passou pelo São Paulo também, não tenho certeza. Pitbull domina, tira ali da jogada e abre um bom passe hein moleque, excelente, vamos encostar, calcanhazinho, agora Pit naquela jogada que tu adora, puxa pro meio, solta a bomba, explodiu na zaga do Tom Benz, e temos escanteio, último lance do primeiro tempo bebê, bora Pit, vamos lá, Peter Garra tenta se posicionar, a bola vem muito fechada, agradece a defesa do Tom Benz, mais uma sobrando pro peixão, vai meu filho, vai, boa, Pitbull, 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 enraivado, ele tá demais, ele tá mano, chute de longe com o Pit, esquece, esquece, se não for na trave, como foi aí no primeiro lance de gol nosso, é assim ó, é na rede, ele tá com uma mira fulminante, e detalhe que foi com a perna ruim hein, bateu de perna direita, tem mais, tem mais, vamos peixe, Pitbull deu opção, já recebe essa puxa pra cá ou pra lá, vamos encarar, vai Pit, penteadinha, haha, estilo futsal moleque, zagueiro não caiu na nossa, mas aí tem jogada, vai Felipe Jonathan, meteu ela na linha de fundo com o Pit, cruzamento pro Soteldo, acredite se quiser, o nosso baixinho ganhou essa bola no alto e quase meteu o segundo gol, Pitbull escapou de 2 de 3, tomou falta, levou vantagem, a arbitra mandou seguir o lance, bola com o Pit, ah, tá impedido, volta o lance, ô dona, dá falta aí no Pit, Pit, bora que bora, tabelinha acontece, flui na moral, vai, calcanhazinho, ah, rapaz, quase deu bom, vai acabar o jogo, a primeira vitória tinha que ser com o Pit, bu, decidindo, ele mete na rede e a gente começa bem o campeonato, só vamos hein, haha, bora que bora, se a gente vencer, somamos 10 pontos aí na Libertadores, encaminhamos a nossa vaga pras oitavas, mais uma Pit, vamos arriscar daí Pit, vamos arriscar daí Pit, Pit, bu, Pit, bu, que isso, mano, do meio da rua, véi, essa aí merece replay, foi um chutaço do Pit, recebemos, mas de muito longe, cara, muito mesmo, sem tomar distância ele bate e ela toca na rede por cima, e é o Sanches ex-jogador do Santos nessa bola de falta aí, mano, mega perigosa. Na cobrança do escanteio, o próprio Sanches manda na cabeça do atacante, mas João Paulo, ele tava lá, mais um escanteio, não é replay, é mais uma bola do Sanches, e o Penharol tá cada vez melhor nessa bola parada. Vamos lá Pit, ganha no alto, meu artilheiro, deu bom, tá com o peixe, bola vai sobrando, Pit, bu, pressiona, recupera e já solta ela na ponta, vamos acompanhar, isso, moleque, vai Pit, é contigo Pit, é contigo Pit, oi, oi, não foi nada não, aí a gente dá uma também, tá achando o quê? É lá e cá, véi, não tem dessa comigo não. Tô contigo, passei, calcanharzinho pro Pit, bu, soltou a bomba, e ela sobra pro Neto Volpi, será que é irmão do Tiago Volpi? Vai que vai, vai ser curta, curtinha no soteudo, pode devolver, o Pit dá opção, ih, perninha direita, pai, perninha direita, pai, tá querendo tomar gol, pai, bota na rede, Pit, burro, deixou chutar, mano, abriu o espaço, o Pit, pediu pra tomar, aí o Pit não brinca, aí ele não tá de caô, o goleiro dá um delay gigante, depois que a bola vai na rede, aí que o goleiro começa a pular, chute é tão forte, fica difícil, ó, ó lá, mano, sem chance, aí o peixe, Pit, bu, abrindo o jogo pro soteudo, encosta, ah, 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 olha o espaço, tá querendo, vai Pit, bu, Pit, bu enraivado, ficou com a sobra de novo, são dois marcando, Pit vai pra lá, vai pra cá, tenta passar, passou entre dois, vamos Pit, bu, vamos Pit, bu, quase, 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 dois em cima, ó, ele tem recurso, ele protege no físico, puxa ali e já abre espaço, aí bola no camisa 8, Pit, bu escorou, pediu, tabelou, vamos pra área, pode vir uma bola aérea, ou não, ou não, ela vem no chão, Pit, bu, emenda, vai sobrar, o penharol tira, a gente quase busca no rebote, mas é o Santos de novo, Pit, bu, tocou, escapou da falta, botou na frente, faz, 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 na trave, mais uma pro peixe, Pit, bu na área, manda o cruzamento, manda de fora então, rola, nossa senhora, ave Maria, hein, ave Maria, bola com Pit, bu, já escorando, o Santos vem, tem espaço, tem espaço, pediu pra tomar, vem chumbo grosso, goleirão pegou, solteu o dono rebote, o Pit pede, ele manda na área, a jogada, a ideia foi boa, cara, mas não tinha ninguém ali perto pra empurrar pro gol, mas com mais uma decisão de Pit, bu, ele faz mais um gol decisivo, a gente garante a vaga já matematicamente pras oitavas da Libertadores, é isso aí, moleque, jogo fora de casa aí no Uruguai, Pit, bu, deu recado, de novo, de novo, e ó, mano, tá muito fácil o nosso grupo, hein, Atlético Nacional e penharol já sem chances, o Deportivo Tátira já tá classificado também, aí os dois só vão disputar quem vai ser o primeiro. Bora então, rapaziada, jogão, segunda rodada do Brasileiro aqui no Couto Pereira, no alto da glória contra o Coxa, e a torcida dos caras, ó, tá lotando o estádio, hein, início de campeonato, normalmente o Coxa briga pra não cair, os caras não querem isso nessa temporada, e não querem mesmo, hein, já começaram no primeiro ataque, aí tem jogada, o Santos, todo mundo voltando pra ajudar, chute de longe, quis dar uma de Pitbull ali e chutar forte. Vamos lá, peixão, Pitbull dando opção, bola pra ele, bateu de primeira, que chutaço, como tá pegando bem na bola o Pitbull, na bola de jogo, hein, não me entendam mal, Pitbull demais, moleque. Pitbull, canetinha pra cima do Camisa 18, que lance do Pit, já esticou ela na esquerda, vamos correr pra grande área, quem sabe vem o cruzamento, bola pro solteu do Pitbull, dominou, bateu em cima da defesa, jogada individual linda do Pitbull, mano. Partiu pra cima ali, metemos uma canetaça, e quase saiu o nosso gol. Bora ver qual é desse cruzamento, Pitbull, é bola pra ele, primeira trava, escorou, defendeu o goleiro, tirou depois num recuo de cabeça, goleirão doidão do Coxa. Eslambança, hein, moleque, cartão amarelo pro Pitbull por essa entrada aí, ó, cheguei atrasado no lance, com a trava ali na canela do jogador do Coxa. Pitbull vai escapando de novo, e fintou, hein, trouxe ela, bom lance do Pit, mais um, né, tá jogando muito depois do título da Copa do Brasil, vamos recebendo essa, chegou, tentou a tabela, volta de novo, boa Pit, segue o lance, vamos lá, vai que o cara tá sozinho, ó, pede essa, vai de voleio, Pit, vai de voleio, Pit, buhuuu, Denival ali, o goleiro do Coxa segura, mas, ih, saiu errado, hein, hum, vai, 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 mano, pressiona, bora, rapaziada, chega junto, dá espaço não, valeu a pressão ali, Soteudo com ela, de frente pro goleiro, ele perde uma chance de ouro, cara, mas era muito boa, dá uma ligada, aí, mano, nossa, tava sozinho, Pitbull protegendo, tocando, vamos lá, peixe, Pitbull correndo pra área, pode ser a braba, mete ela na primeira trava, ih, passou da gente, o outro atacante ali, tocou, mas mandou pra fora, ora, Santos, o Coritiba tá dando espaço agora, 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 Pitbull, enraivado, gol do Santos, mais um dele, gol do Santos, o terceiro, moleque, o terceiro hoje, é um gol em cada partida, decisivo, Pitbull, vamos lá, vamos ganhar ela no alto, bateu cabeça, hum, derrubei o carro, ih, o Pitbull já tem amarelo, hein, já tem cartão amarelo, eu não acredito, velho, a gente vai ser expulso, o Pitbull tá expulso aos 72 minutos, nessa dividida aí pelo alto, vamos ver o lance, aí tá uma garra, mano, foi nada, ah, foi, nossa, velho, eu nem vi esse lance, realmente, expulso merecido, mas fim de jogo, o time vence, 1x0 com gol do Pitbull, nesse momento, vários times aí, 100%, né, além do Santos, o Furacão, São Paulo, o Galo e o Fluminense com Palmeiras, Pitbull fora do jogo de agora, que seria contra o Flamengo, e a gente tomou 2x0, caímos pra oitavo, só vamos, hein, a arena do Grêmio, jogo dificílimo, Pitbull descansou, pelo menos no lado positivo, né, e a gente tá 100% agora, para Pit, já tentou um chapéu, que isso, Pitbull, chapéuzinho lindo, e batida pro gol ali, ele voltou com tudo, ele tá ensaboado, chapéuzinho, moleque, ficou na saudade, só faltou ser um golaço, aí, mano, esse era o Puskas do ano, tem mais peixe, o Pit já pede, bola cruzada, hum, direta pro gol, mas deram saída, na hora do cruzamento, mais uma do Soteudo, chegando, Pitbull na área, Soteudo carrega, Pit pede, vamos lá de tabela, espera mais jogadores chegarem, tem tabelinha, Pit de novo, vai Pit, deu uma levantadinha, tentou a caneta, e o juizão tá dando falta, ele levou a caneta, véi, olha só, acabou protegendo ali, segurando o Pit, 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 e falta nele, bloqueou de propósito, essa é tua, aquela jogadinha nossa, aquela, a danada, a danada, Soteudo, isso na rede, eu queria o passe pra eu emendar pro gol, achei que ele não ia fazer, mas o Soteudo tá demais também, caçado em campo o Pit, mais uma falta nele, Santos bate rapidinho pra surpreender, vem Soteudo com o pai, ele tentou né, se passasse ali já era, Pit, e o goleiro, Grêmio vem em busca do empate, vem o passe, tocou de fora da área, emenda pro gol, quase vai na gaveta, e a mais uma do Grêmio hein, ainda no primeiro tempo, pode experimentar, é o que ele faz, bateu no nosso zagueiro, cara, tu tá maluco, vai ter bola na área hein, vamos ajudar a defesa, Vilaçante na cobrança, meteu ela ali, na segunda trave, tira a zaga, tira o Soteudo, completando, pode acabar, fim do primeiro tempo, fora Pit, vamos lá, iniciando mais um segundo tempo, e esse promete, o Santos já vem pro ataque, o Pit, o Pit passou sozinho, mas não cruzaram véi, volta de novo Pit, vamos esperar sair de fora da área, Soteudo, manda, cruzamento, ufa, tem bola moleque, vai, vai no capricho, manda, não mandou, tem toque baixo, goleiro no fogo, na fogueira dele, manda pra longe, Pit Buu vem buscar, aí moleque, vai pra cima dele, o Pit girou 360, passou e falta nele, tá ensabuado, não tá, ele tá danadinho, ele tá sapequinha, Pit Buu 360, aí os caras não aguentam né, tem que chegar junto, bate pro gol Soteudo, vamos tentar pegar o rebote, ele manda no cruzamento, Pit Buu dominou, bonito, golaço, que golaço do Pit Buu, gol do Santos, gol do Santos, o que eu vou dizer véi, o que eu vou dizer desse cara, ele tá me surpreendendo, hoje é talento puro véi, que domínio foi esse mané, que domínio foi esse, que golaço, que gola, ah pelo amor de Deus, é chapéu, é caneta, é golaço, muitos gols, ele tá arregaçando os adversários, Pit Buu de novo, sai no meio de dois cara, impressionante, ele tá jogando um absurdo, e aí uma cotovelada no Soteudo, mais um jogador do Grêmio tomando cartão, olha aí, nossa, veio com o braço, realmente hein, cartão amarelo ali, poderia ser até um vermelho, vai vai Pit, vamos iniciar a jogada, já manda de primeira, a fazita boa véi, a fazita demais, ele desvia o tapa ali na esquerda, corre pra área, vai Pit, espera, manda, manda pro pai, manda pro pai, pro Pit, pro Pit, ah cara, tinha que ser o primeiro passe né véi, e o primeiro que tinha que ser direto pro Pit Buu, mas fim de papo, jogando muito, a gente bate o Grêmio na arena, voltamos a subir, já voltamos aí pro G6, e o Fluminense é o único time 100%, e de invictos cara, só eles, o Botafogo e o Atlético Mineiro, e o Grêmio caiu pra lanta, caraca véi, o Grêmio não tem nenhum ponto cara, zero, o único time que não somou ponto ainda no campeonato, já estamos classificados, classificados, a gente simula contra o Deportivo Tátira, obviamente o Pit Buu jogou, e vencemos por 2x0, já estamos inclusive garantidos aí nas oitavas, em primeiro lugar, artilharia da Libertadores tem Pit Buu, em primeiro com 6 gols, e o campeonato brasileiro, a gente tá na disputa com o Vitor Roque, vai sair faísca hein, o Vitor tem 4, Pit Buu tá com 3, ao lado do Bruno José do Guarani, tem muito jogo pela frente, mas depois do que a gente aprontou nessa partida, nesse vídeo, com golaço, chapéu, várias canetas, meu Deus cara, para, para, chega por hoje, que senão se estraga o episódio, tamo junto sempre, deixa o like, e comenta, eu assisti até o fim, pra ganhar aquele coração maroto, a senha, comente uma senha, melhor rapaziada, comente, comente a palavra craque, é, a palavra craque, aí eu já vou saber que você assistiu até o fim, tamo junto, até lá.